Olá, muito bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, dia 12 de setembro. A gente do Noticidade Manhã agradece demais a sua companhia, viu? Hoje vamos falar de política. Cesário Lange deve ter nova eleição. Você vai ver cultura também ao festival de curta-metragens que está na região. E sabia que setembro é considerado o mês do peixe no Brasil? A gente vai mostrar a importância desse alimento. Tudo isso ainda hoje. A gente começa com as notícias do trânsito, porque tem gente que precisa sair de casa agora para ir ao trabalho ou levar os filhos para a escola. A gente já fala ao vivo com Pedro Leão, que está na rua Alva dos Soares, no centro de Sorocaba. Bom dia, Pedro. Como está a situação do trânsito na cidade? Bom dia, Nolan. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Segundo a Urbis, o trânsito nas principais ruas e avenidas de Sorocaba é tranquilo. Aqui na rua Álvaro Soares, no centro de Sorocaba, não é diferente. O trânsito é tranquilo. Começo de manhã, as lojas também estão começando a abrir agora. O centro está começando a se movimentar ainda, Nolan. E falando também agora das rodovias, né? Quem segue para São Paulo pelo sistema Ayanguera Bandeirantes e Castelo Raposo só encontra lentidão na chegada a São Paulo. No sentido interior, sem problemas, tudo tranquilo para o motorista. E se você for a São Paulo, não se esqueça que hoje tem rodízio. As placas com final 7 e 8 não podem circular no centro expandido da capital. Das 7 da manhã às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Nolan. Obrigado, Pedro, pelas informações. E ontem quase 300 vidros de palmito foram apreendidos pela polícia na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. O motorista estava em uma caminhonete e tentou subornar os policiais com 800 reais. Ele foi preso e encaminhado ao centro de triagem de Jundiaí. A mercadoria e o veículo foram apreendidos. Você vai ver agora o esforço que um pai de Votorantim faz para uma tarefa que poderia ser considerada simples. Levar a filha à escola utilizando o transporte público. O problema é que a menina é cadeirante e o pai um idoso. Veja. 71 anos e muita disposição para realizar o sonho da filha. Seu Félix dá a direção ao futuro dela, que quer se formar em administração pela ETEC de Votorantim. Seja embaixo de chuva ou de sol, ele leva a garota à escola. E o caminho é longo. Tem que fazer força, porque lá na escola mesmo tem uma subidinha boa mesmo. O aposentado reclama que já pediu à prefeitura um transporte especial. Fui na prefeitura duas vezes. Eles falam para mim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou pegar e vou ligar para vocês. Até hoje não ligou nada. Como não teve resultados, o pai tem que dar alguns passos. O primeiro é chegar até o ponto de ônibus. O trajeto é feito pela rua mesmo, porque a calçada tem muitos desníveis. Em alguns momentos, chega a ser perigoso. A garota de 23 anos lamenta pelo esforço que o pai idoso tem que fazer para levar à escola. O que você sente pelo seu pai, assim, quando você vê que ele tem que carregar você o tempo inteiro? Dó. Por conta desse sentimento, ela já pensou em abandonar os estudos. Pensar eu pensei. Por quê? Segundo a família, se o ônibus que chega já estiver com um cadeirante, Jaqueline tem que esperar pelo próximo. E não é só isso. Tem dia que a gente chega aqui meio-dia, ônibus não passa. Bem, não é de elevador. Aí tem que ficar até meio e meio aqui. Mas hoje foi possível embarcar. Depois de rodar pela cidade, por aproximadamente 40 minutos, o ônibus chega ao terminal. Agora, a garota deve pegar outra linha para ir até a escola. O pai vai na frente avisar o motorista do outro coletivo que a filha irá embarcar. A garota é transferida para o outro veículo com o destino à escola. Mais uma vez, motivo de comemoração. Algumas vezes, esse segundo carro não é adaptado. Mãe e filha até já sofreram acidentes. É difícil, mas tem que, enquanto nós tivermos poder levar ela, tem que ser já, se tudo não vai levar. Finalmente, Jaqueline chega até a escola com um esforcinho duplo dos pais. E é aí que ela quer estar todos os dias. Mas lembra de algo que poderia melhorar e ajudar a vida dela. Transporte. E a situação do estudante chama tanto a atenção que até a diretoria da ETEC pediu auxílio à Prefeitura de Votorantim para o transporte da garota. Mas, como resposta, ouviu do poder público que a demanda para esse tipo de serviço é muito grande. E que a jovem teria que ficar em uma fila de espera. Eu fico imaginando quantos não estão em casa, né? Presos, porque os pais às vezes trancam, porque precisam ir trabalhar e deixam o filho lá porque não tem acesso para ir para a escola. É, e a gente entrou em contato com a Prefeitura de Votorantim, que nos informou que o pai da jovem preencheu um cadastro e que a Prefeitura está se empenhando para atender a solicitação o mais breve possível. Em Tatuí, dois homens armados roubaram R$ 19 mil de uma mulher que estava de moto na SP-129 em Tatuí. Além do dinheiro, eles levaram também um veículo da vítima. Pouco tempo depois, os homens roubaram a moto de uma outra vítima. Os veículos foram abandonados no bairro Astúria e, por enquanto, ninguém foi preso. Em Salto, dois homens foram presos depois de roubar uma casa no Jardim Elizabeth. De acordo com as vítimas, eles estavam armados e fizeram a família refém. Os homens de 24 e 26 anos levaram um notebook e um videogame e foram pegos pela polícia. Um dos suspeitos já tinha passagem por roubo. Eles permanecem à disposição da Justiça. Estamos de volta com o Noticidade de Manhã. Agora são 7 horas e 9 minutos. A gente fala de política. Foi negado pela Justiça o mandado de segurança do ex-vereador de Sorocaba, Paulo Mendes, contra a mesa diretora da Câmara Municipal. No processo, o ex-vereador alegra que não teve tempo suficiente para apresentar defesa contra as acusações que o levaram à perda de mandato. Paulo Mendes foi obrigado a deixar a Câmara depois de uma decisão judicial por irregularidades quando foi prefeito de Sorocaba. Nós entramos em contato com a Câmara Municipal, que não quis comentar o assunto. Também tentamos entrar em contato com o vereador, que não atendeu ao telefone. E suspeita de compra de votos durante período eleitoral em Cesário Lange faz com que prefeito e vice sejam cassados. Uma nova eleição está programada para daqui a dois meses. A decisão foi dada por unanimidade. Em abril, o prefeito Ramiro de Campos, do PSDB, e o vice Ronaldo Paes de Camargo, do PR, já tinham sido condenados em primeira instância pelo Tribunal Regional Eleitoral de Tatuí. Eles recorreram à Justiça de São Paulo, que também entendeu que durante a campanha política, em 2012, houve compra de votos. A coligação teria distribuído um vale combustível para os eleitores abastecerem neste posto. Quem entrou com a ação foi o advogado da oposição. Foi apurado, inclusive, aqui com diligência e flagrante da Polícia Civil, que realmente acontecia isso aqui no município. Processado, ouvido testemunhas, conjuntada do vale combustível, das testemunhas das defesas e do juízo, confirmando o abastecimento em troca de votos. Em abril, o prefeito falou com nossa reportagem. Ele não negou a existência desse vale, mas disse que não era para a compra de votos. O vale existia na campanha porque nós dávamos uma cota de combustível para os vereadores nos ajudarem para fazer a política, pedir votos. Nós acreditamos que o que houve, algum vereador, candidato a vereador, ou algum cabo eleitoral de vereador tenha vendido o passado, alguma vantagem financeira deve ter levado para levar esse vale até os adversários. Nesta quarta-feira, nem prefeito nem vice estavam na cidade, mas por telefone disseram que devem recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Por enquanto, uma nova eleição está programada para daqui 60 dias. O assunto tomou conta das ruas. Ah, se tiver que votar, vamos lá, né? Fazer o quê? Foi preciso fazer o quê, né? Vai ter que fazer. Eu acho que devia ter o segundo prefeito, que foi, ter mais votos, ficar no lugar. Pela lei eleitoral, o segundo colocado só assume o executivo quando o vencedor das eleições não atingir mais de 50% dos votos. No caso, Ramiro chegou aos 79%. Nós ainda buscaremos a anulação da eleição para a Câmara Municipal, inclusive pelas testemunhas que diziam que os vereadores estavam envolvidos na compra de votos, mas, por enquanto, pela regra legal de hoje, acima de 50 votos válidos, o eventual cassação, segundo novas eleições acontece. Além de perderem o mandato, prefeito e vice estão com os direitos políticos cassados pelos próximos oito anos. Para a próxima eleição, programada para daqui dois meses, a coligação qual faz em parte vai poder concorrer, mas com outros candidatos. Por enquanto, quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara Municipal. A Luísio de Sá ainda não foi notificado oficialmente. Se caso precisar e a gente tiver que assumir, eu acredito que a gente vai ter o apoio, inclusive, do prefeito que está aí para a gente assumir esse tempo que precisar. Sobre a cassação, o vereador que pertence à coligação do prefeito lembrou que os vereadores também distribuíam vale-combustíveis. Nenhum vereador faz campanha sozinho. Sempre o executivo que está disputando o majoritário, ele vai estar ajudando o vereador. E do lado deles também tinha. Só que o seguinte, eles conseguiram pegar nós. E nós não conseguimos pegar eles. Agora vamos a São Paulo saber as principais notícias do dia com Patrícia Rocha. Na zona leste de São Paulo, Cícero Soares da Silva, de 47 anos, foi morto durante um sequestro relâmpago. Quem conta essa história pra gente é a repórter Kalina Sabino. Bom dia, Kalina. Bom dia, Patrícia. Na polícia, no Parque do Carmo, um homem foi assaltado por dois criminosos que roubaram o carro dele. Ele foi mantido refém por alguns minutos dentro do veículo. Uma testemunha que viu a ação dos criminosos disse para a polícia que eles estavam andando em alta velocidade. Nesta rua, a vítima foi jogada do carro ainda em movimento. Pouco tempo depois, a polícia conseguiu prender um dos ladrões. O outro conseguiu fugir. Já na penha, um homem foi baleado na cabeça dentro desta comunidade. A polícia não sabe o que teria motivado o crime. A vítima morreu no local. Agora a gente fala de cultura. Começa hoje em Sorocaba e Votorantim, o Festival Internacional de Curtas-Metragens. Nós voltamos com o Pedro Leão, que traz todas as informações. Pedro? O festival segue até domingo com uma programação muito especial. A abertura acontece hoje, a partir das 9 horas da noite, no Sesc de Sorocaba. Os detalhes eu converso agora com o Jair Molina Júnior, que é coordenador das itinerâncias do festival. Jair, bom dia. A abertura é só às 9, mas já tem coisa programada antes. Sim, a gente começa com a Cinecicletada, que é um passeio ciclístico noturno, que começa na Freibaraúna, a concentração às 6 da tarde. E às 7 da noite a gente tem a primeira projeção ao ar livre. Aí os ciclistas continuam até as margens do rio Sorocaba, a gente vai ter uma outra projeção ao ar livre às margens do rio. E os ciclistas seguem até a abertura, onde vão estar esperando os ciclistas para a cerimônia oficial de abertura do festival. E aí vai ter uma cerimônia de encerramento, com discotecagem, acho que vai ser bem legal também. E quais são os destaques desta edição? Então, foram selecionados mais de 400 filmes do mundo todo. Eu poderia citar um filme uruguaio chamado La Mujer Rota, um filme francês chamado 5,80m, que são girafas animadas, que fazem nados sincronizados. Além dos brasileiros, como o Pátio, do Alisson Muritiba, e os Irmãos Mai, da Thaís Fujinaga, de São Paulo, que fala sobre a imigração chinesa em São Paulo. Um filme bem bonito também. Fora a exibição de filmes, a programação também é variada. Sim, a programação a gente tenta aproximar um pouco como é a programação em São Paulo, com várias sessões temáticas, livres. Aqui, para Sorocaba, a gente trouxe uma sessão Dark Side, que é uma sessão de filme só de terror, que vai ser amanhã, numa sexta-feira 13, por acaso. Também tem atividades infantis e juvenis, que a gente vai exibir tanto no Salão Verde, o Seminário Arquidiocesano, como no Cineco, que é uma escola rural de Votorantim. Além de um programa chamado Direitos Humanos, também sobre filmes de políticas humanas, Direitos Humanos. Enfim, é uma programação bem variada, é legal acompanhar no site, daqui no Fórum. Vai ter também um bate-papo com os diretores, né? Sim, a gente convidou alguns diretores para estarem, durante as sessões, acompanhando os filmes, e depois, logo nas sessões, um bate-papo mais informal com o público também. O festival, ele é aberto a todo o público. Tem classificação? Crianças podem entrar? Classificação indicativa? Não, classificação é livre. Só a sessão de terror, que é mais indicada para maiores de 16 anos. E, além das sessões que eu comentei, também tem a sessão dos destaques paulistas, que são os realizadores de São Paulo, e dos destaques brasileiros, que são só dos filmes de cineastas brasileiros, além dos destaques latinos e internacionais também. Também gostaria de destacar um curta chamado José Medina, que é sobre um documentário sobre José Medina, que é um sorocabano natural daqui da cidade, e que é um dos pioneiros do cinema brasileiro. Em 1910, ele já fazia longas-metragens em Sorocaba, em São Paulo. É um documentário que a gente exibe hoje, às sete da noite, na Praça Frei Baraú, né? Tá ok. Uma programação bem vasta. E, se você quer saber a programação completa do festival, basta acessar o site www.kinoforum.org. Sete horas e vinte e um minutos, no Espaço Solidário de hoje, a gente vai mostrar que estudantes da área de saúde têm ajudado muita gente com o programa de farmácia comunitária em Sorocaba. Muitas pessoas já economizaram por conta da ação dos jovens. Veja. Olhando assim, parece uma farmácia comum. A variedade de medicamentos é a mesma. A diferença é que quem passa por aqui não paga por eles. A iniciativa da farmácia comunitária nasceu por meio de parcerias entre universidades. São mais de 20 mil medicamentos oferecidos por ano. Projeto de extensão. Na verdade, esse projeto foi criado, né? Porque, assim, nós precisávamos de um campo de estágio. Então, a gente chama de farmácia escola. É uma farmácia escola onde os alunos fazem as práticas, né? Têm as práticas supervisionadas e a gente atende a população também através de doações. A cada ano, mais de 50 estudantes passam por aqui. O contato deles com o público é direto. A maioria aqui é idoso, né? Então, eles realmente criam um vínculo conosco. Os medicamentos oferecidos são doados pela população e empresas do ramo. Mas, grande parte, chega por meio dos alunos. Os alunos que são, na verdade, são a nossa principal fonte de doação. Que eles têm os trotes solidários, né? Os trotes, então, eles trazem uma quantidade. Cada aluno é estimulado a trazer uma quantidade de medicamento para a gente. Antes da distribuição, todos passam por uma triagem. Os vencidos ou em más condições são descartados. O acompanhamento do paciente também é oferecido aqui. Seu Ivanildo frequenta regularmente a farmácia para cuidar do diabetes. É muito bom e serve também para incentivar outras pessoas também para fazer o controle da diabetes. Porque no Brasil inteiro, a diabetes é um vilão da saúde. Então, a gente tem que fazer esse controle, né? Para viver um pouquinho mais, né? A farmácia comunitária fica dentro do campus da PUC e é aberta ao público de segunda a sexta-feira. Ela tem que vir de manhã para pegar a senha. Tem que estar com a receita. Essa receita tem que ser atualizada. Tem que ser uma pessoa que esteja por dentro do tratamento da pessoa, do doente. Porque nós vamos fazer uma série de perguntas, uma série de questionamentos sobre a utilização do medicamento. E essa pessoa tem que estar por dentro disso. Com remédio de graça, não tem desculpa para não cuidar da saúde. Eu quero chegar até os 90 aí. Não vai chegar, hein? A quinta-feira é de sol entre nuvens na região e o calor continua em Sorocaba. As temperaturas chegam aos 30 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Itupéva, as temperaturas variam entre 16 e 31 graus. Mesma máxima prevista para Porangaba. Jundiaí tem mínima de 15 graus. Máxima de 29 em Itapetininga. São 7 horas e 27 minutos. Agora o esporte, a Liga Sorocabana de Basquete, enfrenta hoje, no ginásio municipal de Sorocaba, a equipe do Rio Claro. O jogo é válido pela segunda rodada do retorno do Campeonato Paulista. A partida vai ser às 8 da noite. A Liga está em sexto lugar na competição. Para disputar os playoffs, o time do técnico Rinaldo Rodrigues tem que acabar essa fase entre os oito primeiros colocados. Força para o time. E ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol e os resultados não foram nada bons para o Corinthians, que além de perder para o Botafogo, viu os rivais do G4 se distanciarem ainda mais. Aos 44 minutos do segundo tempo, o Yuri tocou na saída do goleiro e definiu a vitória do alvinegro carioca. O líder cruzeiro continua nadando de braçada, mas foi o Goiás que saiu na frente. Renan Oliveira marcou, mas o Willian empatou e virou o jogo. 2 a 1. O Atlético Paranaense apenas empatou com o Fluminense. Depois do cruzamento, o artilheiro Everson marcou o décimo terceiro gol dele no campeonato. Rafael Sobis bateu a falta com precisão e deixou tudo igual. 1 a 1. No duelo entre colônias portuguesas, a Lusa venceu o Vasco e finalmente saiu da zona de rebaixamento. Diogo fez grande jogada e tocou para a Correia abrir o placar. E Gilberto definiu. 2 a 0. Depois da cobrança de falta, Feijão marcou contra. Criciúma 1. Bahia 0. Por cobertura, Lins ampliou. Fernandão descontou. E no finzinho, Obina empatou. 2 a 2. Pênalti para o Grêmio contra o Náutico na Arena Pernambuco. O argentino Barcos foi para a bola e converteu. Paulinho marcou o segundo e deu números finais ao jogo. O mês de setembro é considerado o mês do peixe pelo Ministério da Pesca. E esse alimento é essencial para a nossa saúde. Apesar disso, tem períodos que quem vende o produto passa um aperto, viu? O comércio de peixe tem altos e baixos. Esta comerciante vende pescado há mais de 30 anos. Segundo ela, em épocas como a Páscoa, o consumo aumenta. Mas, na maior parte do ano, o consumidor parece deixar o produto de lado. A gente tem os fregueses toda semana, né? Que vem, que gosta, né? Que consome mesmo o peixe. Porque o povo parece que não aprendeu a comer o peixe ainda. O Brasil possui mais de 7 mil quilômetros de costa. Mas o consumo de peixe ainda é baixo. Por isso, o Ministério da Pesca promove neste mês de setembro a Semana do Peixe. O objetivo é aumentar o consumo de 9 para 12 quilos por habitante ano. E a peixaria de Dona Fátima já começou a fazer a parte dela. Baixou o preço da sardinha de 7 para 3 reais e 99 centavos. É uma coisa que tem que incentivar, tem que comer, tem que, né? É uma vitamina, né? Carne magra dos pescados é rica em nutrientes como o ômega 3. E a nutricionista orienta a dar preferências aos peixes de água salgada. Ele tem uma gordura insaturada, que é uma gordura importante, né? Principalmente o ômega 3, né? Que é um anti-inflamatório. É importante para ir bloquear, né? Prevenir, controlar e bloquear, né? Qualquer gordura arterial. Além do ômega, destaca, por exemplo, na sardinha. O cálcio, né? Para a formação dos ossos, que é muito importante, né? E nos peixes em geral, selênio, né? Também que a gente tem aí como antioxidante. O fósforo também, na formação dos ossos. Mas não vale só comer frito. O ideal é ser assado ou grelhado. Cada um com a sua receita. Mas independente de qual for, o sabor agrada a muitos. Eu gosto da pescada. Pescada branca ou, se não, merluza. Faz uma merluza assim com pimentão. Muito bom. É, se no peixe tá bom. E como você viu na reportagem, o peixe tem vários nutrientes. Mas você sabe escolher ele corretamente? Não? Então hoje a gente vai te dar uma ajudinha. Eu estou aqui no mercado municipal e ao meu lado está a nutricionista Ana Célia Delosso. Ana Célia, quais os peixes você separou aqui pra gente hoje? Então, eu separei uma tilápia, uma tainha, a sardinha, um filé de salmão e um cação. E como o consumidor pode escolher esses peixes frescos? O que ele tem que ficar atento? Bom, primeira coisa, o aroma do peixe já tem que ter aquele aroma característico de peixe mesmo. Isso é bastante importante. Depois, a gente tem as guelras dele que devem estar sempre avermelhadas, as escamas devem estar bem unidas e os olhos devem estar meio saltados e brilhantes. A gente vê aqui na sardinha que a gente tem até alguma coisa em termos de vermelhidão que representa que o peixe está fresco. Já nos peixes congelados, porque às vezes a gente acaba comprando, então é importante sentir a carne firme e que ela esteja realmente congelada. E aí pra fazer o resfriamento de forma correta dentro da geladeira. E qual é a forma saudável de cozinhar esses alimentos? Bom, então, o peixe, na verdade, é uma carne muito nutritiva, né? Como a gente já falou. Então, a melhor forma de você prepará-lo é ou assado, ou ele cozido, ou ele grelhado, certo? Então, a gente pode fazer acompanhamentos, né? E essa forma, ela deve estar sempre com pouco óleo, certo? Se for colocar sempre um pouquinho de azeite, que é o melhor, e junto com um pouco do vapor pra conseguir fazer com que essa carne, ela fique mais macia do peixe. Como a gente viu na reportagem, a sardinha é o peixe que está mais barato. A sardinha combina com o quê? Qual que é um jeito gostoso de fazer uma sardinha? Então, na maioria das vezes, os peixes, eles combinam muito com guarnições de legumes, pode ser o arroz agrega, né? Que é aquele arroz que faz com alguns legumes, então ele tem esse prato bom. E, na verdade, a sardinha, principalmente, ela pode ser feita assada, né? Retirando a cabeça, porque ela vai ter um pouco de espinha, pra não precisar fritar ela em muito óleo, perdendo um pouco as características nutritivas da sardinha. Tá ok, muito obrigado pelas informações. Tá aí uma boa dica pro almoço hoje, fazer uma sardinha com legumes. E o Noticidade Manhã fica por aqui. Outras informações, a uma hora da tarde, no Manchete Noticidade, com o Mariel Marte. Um ótimo dia pra você! E o Noticidade Manhã fica por aqui.